Quero iniciar agradecendo aos empresários que estiveram aqui para receber a moção. Quero citar, nome a nome, o senhor Antônio Carlos Travaioli, o senhor Ciro Antônio Pavan, o senhor Fabiano Daniel de Jesus, o senhor Antônio de Almeida Pacheco, o senhor Lucas Mata Fornel. São empresários que ajudaram a nossa cidade de Capivari e continuam ajudando em um momento crítico, momento em que a cidade e o país estavam vivendo a grande pandemia que nós tivemos, que é o Covid-19. E nós fizemos aqui na Câmara Municipal uma arrecadação de alimento, entrega solidária, onde esses empresários prontamente ajudaram a nossa cidade de Capivari com doações de alimentos. Prontamente atendeu o pedido nosso e isso refletiu em boas ações, é claro, incentiva outras empresas e o principal ajuda a população que é o que merece. Então, muito obrigado a vocês, empresários, que ajudaram e continuam ajudando a nossa cidade. Não só como ações como essa, de doações, e mais, principalmente, levando o empreendimento, dando emprego às pessoas da nossa cidade de Capivari. Contem com a nossa Casa Legislativa. Concegue a parte, presidente? Vou conceder para os dois, sim, gostaria de deixar o Tiago e, consequentemente, a vossa senhoria. É o mais velho primeiro mesmo. Pode ir falar. Gostaria de parabenizar o presidente pela moção e pedir desculpas que acabei esquecendo de falar na minha fala na tribuna, mas ficam meus parabéns a você pela moção e meus parabéns a todos os empresários que estiveram aqui em nossa casa e colaboraram no momento que a gente tanto precisou. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Tiago. Demilto, por gentileza. Na verdade, eu não fiz uso da tribuna, presidente, eu gostaria de só aproveitar um pouquinho do tempo do senhor, na verdade, para parabenizar o vereador Tiago Anésio Brazion e o senhor pela iniciativa de mandar as moções para rodovias do ETT para resolver esse problema crônico que a gente já tinha aqui há muito tempo, e os outros vereadores, como o José também, que já havia feito também reuniões, e o Vinícius, acerca desse assunto, que é um problema de anos e hoje foi resolvido graças ao empenho também dessa casa. Então, acho importante ressaltar, porque às vezes as pessoas esquecem. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa tomar o tempo. Imagina, eu que agradeço, e agradeço a todos os vereadores que vêm atuando com frequência, com força, para poder desenvolver a nossa cidade e cobrar o que tem que ser cobrado, porque é através de cobrança que a gente obtém resultados, e principalmente resultados positivos. Bom, hoje vai ficar só no agradecimento mesmo, mais uma vez, obrigado, senhor Antônio Carlos Travaioli, da Homecron, obrigado, senhor Ciro Antônio Pavão, da Capivariana Alimentos, obrigado ao senhor Fabiano Daniel de Jesus, do Supermercado Viva, obrigado ao senhor Antônio de Almeida Pacheco, da Plasticap, obrigado ao senhor Lucas Matarfernel. E estendo também o cumprimento ao Gilson, que é a pessoa maravilhosa que me atendeu prontamente também no Cosmo Indústria de Bebidas. Contem com a nossa casa legislativa, sempre. Eu falei que ia não falar nada, mas não tem como não dizer e ressaltar essa retirada da lombada aqui frente ao cemitério. Precisamos ali, urgente, conversar com o secretário. Eu espero que ele desenvolva, acate as nossas ideias ou desenvolva alguma coisa que amenize, ou melhor, que resolva o que está acontecendo ali. Quando foi feito agora o recapiamento, existe uma faixa de pedestre ali, que os munícipes passam do cemitério para o bairro São Luís. E tinha uma lombada, já não se respeitava o pedestre ali com a lombada. Agora retirou. O fluxo, ele está de alta velocidade e não está tendo condições do pedestre passar ali. Conversamos hoje com o secretário, demos ideia de semáforo de pedestres, tivemos ideia daquela faixa elevada, e aí eu acredito que o secretário vai analisar e vai fazer o melhor possível para aquela população ali. O que eu tinha para dizer é isso, nesta noite. Obrigado. Obrigado.